Bom dia, eu vou ensinar você a fazer um delicioso, uma deliciosa lasanha de frigideira feita com berinjelas. Você vai fatiar a berinjela assim como eu fatiei, vai colocar numa panela com um pouquinho de água para ela dar uma cozidinha de leve e na outra panela você vai fazer um molho de extrato, de preferência o elefante porque é um extrato melhor, mais grosso, com mais substância alho e cebola. Coloque no seu molho uma boa quantidade razoável a seu gosto de sal grosso porque ele não faz mal e é cheio de sais minerais. Coloque também uma colher generosa de manteiga de leite, a manteiga de leite ela não deixa você dar câncer de estômago e isso é muito bom e dá um sabor maravilhoso na sua lasanha. Enquanto isso... Hum... Hum... Hum...